Há obras que nos causam admiração, curiosidade, que nos intrigam. E esta é, sem dúvida, uma delas. A Escola de Atenas, uma pintura a fresco criada por Rafael no século XVI. Vemos tantas personagens. Quem são? E por que estão aqui? Rafael reúne no mesmo espaço várias gerações de mestres e discípulos da Antiguidade e coloca-os a interagirem uns com os outros. Sim, e quase que ouvimos as suas conversas e entendemos os gestos e os olhares. No centro estão os filósofos Platão e Aristóteles. Platão é o mais velho. Através do discurso de Timeu, o livro que traz consigo, partilha as suas teorias sobre a existência de dois mundos, o mundo físico e o mundo das ideias. Este é, segundo Platão, o verdadeiro mundo e para ele aponta. Embora não concordasse com Platão, porque defendia apenas a existência do mundo físico, Aristóteles olha para o velho mestre com respeito, segura o seu livro Ética. Mais à esquerda está o mestre de Platão, Sócrates, um homem convicto e apaixonado que transmitiu aos seus discípulos a importância de discutir a ideias e fazer perguntas. Percorrendo a cena e encontramos outros filósofos. Zenão de Sítio, criador do estoicismo, que valoriza o dever. Epicuro, que originou a corrente epicurista e que defende o prazer. Heraclito, concentrado nos seus pensamentos, provavelmente a concluir em como tudo muda e nada permanece. Diógenes, o filósofo do desprendimento, pai da escola dos cínicos. Mas são apenas filósofos? Ora, aí está, os filósofos na Antiguidade eram, acima de tudo, sábios, interessados tanto na reflexão filosófica como no estudo das ciências. O saber era multidisciplinar, sem compartimentos estangues. Por exemplo, Hipátia, uma das mentes mais brilhantes de Alexandria, além de filósofa, distinguiu-se como matemática e astrónoma. É a única figura feminina representada. Já este homem sentado é Pitágoras. Reconhecemos o filósofo e matemático grego porque Rafael representa-o a escrever e acompanhado dos seus estudos sobre a harmonia da música e do cosmos. Ah, os elementos que os acompanham dão-nos pistas sobre quem são. Sim, observa, há um homem debruçado a desenhar uma figura geométrica com um compasso. Este homem é Euclides de Alexandria, o matemático grego fundador da geometria. E estas personagens que seguram esferas são dois grandes nomes da astronomia. Ptolomeu, geógrafo e astrónomo que colocou a Terra no centro do Universo. Rafael representa-o segurando o globo terrestre, enquanto que Zaratustra é retratado a segurar um globo celeste. Quando é que este fresco foi pintado? Rafael pinta-o entre 1509 e 1511 no Vaticano em Roma. A Itália afirmava-se então como o centro do renascimento na Europa. Júlio II ocupava então o trono papal. Com o seu mecenato, deu início em Roma a um período de renovação artística sem precedentes. Nessa altura, Miguel Ângelo pintava os frescos da abóbada da Capela Sistina. Bramante iniciava a construção de uma nova Basílica de São Pedro. E Rafael recebia, também ele, uma grandiosa tarefa, decorar os aposentos do Papa no Vaticano. Os frescos da sala da assinatura são o resultado desse trabalho, onde se inclui a Escola de Atenas. Neste fresco, Rafael abre uma janela para o seu tempo, ao incluir o seu autorretrato, e povoa a obra com outras grandes figuras do Renascimento. Ah, e quem são elas? A Platão atribui o rosto de Leonardo da Vinci, a Heraclito, o de Miguel Ângelo, e a Euclides, o rosto de Bramante. Rafael enquadra, ainda, toda a composição numa estrutura arquitetónica monumental. Terá sido baseada nos planos de Bramante para a Basílica de São Pedro. Em a Escola de Atenas, está presente a Mestria Artística do Renascimento, na arquitetura harmoniosa, de raiz clássica, que obedece a rigorosos princípios matemáticos, e no novo espaço pictórico, perspectivado pelas linhas que convergem para o ponto de fuga, ao centro, onde estão as duas personagens principais, Platão e Aristóteles. Rafael presta, assim, uma grandiosa homenagem à Antiguidade Clássica e ao Renascimento. transporta os respectivos contributos para este espaço comum monumental e consegue criar uma união única entre passado e presente, tradição e inovação, herança e modernidade.